Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de jote Eu curto os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não se dá minha cabeça Da cabeça dela é fita, eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não se dá minha cabeça Da cabeça dela é fita, eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela não se dá minha cabeça Da cabeça dela é fita, eita novinha delícia Papacocina, putaria, não a deixa fora Só não pode abusar do meu malandro